o salve salve galera bom dia boa tarde boa noite caras mais previsível do que isso só só resultado combinado cara é essa análise é muito mais uma conversa em si do que análise análise porque cara taticamente as duas equipes foram do começo ao fim do jogo a mesma coisa o jogo foi o que eu achava que ele ia ser foi só para confirmar é isso aqui eu vou mostrar para os senhores aqui ó fred madrid ganhando a inter de milão ganhou de sassuolo isso aqui já também tá como ganha porque o toronto já tá metendo 7 a 1 e a casa lá paga adiantado quando tá com cinco corridas à frente ou mais então isso aqui ó e a próxima é só para isso aqui eu peguei no meio do jogo para ambos os marcarem não porque cara o barcelona pode jogar aí 500 minutos que não vai fazer gol 500 minutos e não vai fazer gol e aqui é um negocinho de sesque eu coloquei mesmo só para só para dar uma inflada aí porque eu sabia que o barcelona ia fazer gol e coloquei só para dar uma inflamada na cotação enfim o time do barcelona é extremamente previsível é um time extremamente mal treinado é um time que tem muita vontade você vê que os jogadores em campo eles querem eles tentam eles querem a bola eles querem jogar mas cara o time não tem padrão o time não tem criatividade o time não treina jogada simplesmente ele escala bota os caras lá na ponta e tal e mano se virem é basicamente isso é basicamente isso não tem outra coisa o atleta de madrid é um time que cara como eu falei até na no jogo do milan seria o primeiro jogo que o atleta de madrid não ia precisar propor o jogo e ganhou como esse aqui também o atleta de madrid não ia precisar propor o jogo o barcelona ia vir se aproveitaram fizeram dois a zero matou o jogo sabe que se o barcelona não vai fazer gol em ninguém e botou o jogo para dormir enfim agora vamos fazer uma leve análise conversar mais sobre o futuro dos dos times né o atleta de madrid veio ali no três quatro três achei muito mais próximo do três quatro três desse que três um quatro dois aqui né que seria em tese o três cinco dois achei que o lemar jogou muito à frente o depô junto com com coque o rodrigo depô o cara que tá me surpreendendo negativamente porque eu vi a temporada que ele fez na udinese não é o mesmo jogador eu acho que ainda tá se adaptando sistema simeone realmente é pegado mas eu não confio muito depô não é à toa que tá recebendo a chance de titular aí né e o lemar é um cara bem pelo meio mesmo já é no apoio né tanto que a jogada dos gols gols sai passa por o gol é dele passa por ele né então bem centralizado ali como três quatro três jogando caindo pelas pontas era o homem da carta branca né ele tinha carta branca para se movimentar na receita ofensivo né e o barcelona no quatro dois três um até no começo achar muita gente achava que seriam quatro três três quatro dois três um franque ganhou e começou lá pela ponta direita o gols pelo meio grave pela esquerda o cara ele foi convocado para seleção da Espanha mas o que ele fez você colocou convocado eu tô a fim de saber que se alguém souber o que ele fez me diga aí por favor viu cara não é que ele seja ruim mas cara ele tá sendo queimado eu acho que se colocar isso no 17 anos achando que vai resolver e eu sei que é um é um moleque lá que tem muita esperança nele mas cara você tá queimando o moleque e o Nico Gonzalez ao lado do Busquets bem lado a lado tá os dois jogaram o Nico Gonzalez que o cara mais puxado para ser primeiro volante mesmo né e tipo assim jogado bem lado a lado liberando mais o deste o Mingueza o Mingueza subiu um pouco mais você vê ó como o Mingueza até subiu o deste aqui ó Mingueza subiu até avançava e tal mas o o Nico Gonzalez e o Busquets bem lado a lado mesmo era um quatro dois três um ali o Depay como nove que é uma posição que cara você vê na cara do Depay que ele não gosta muito entendeu ele prefere ser o ponto esquerda e até aparece mais para o jogo de ponto esquerda né 15 minutos ali de 15 minutos de muita criatividade ofensiva né para não falar o contrário obviamente só brincadeira foi 15 minutos de nada né o jogo era o esperado Barcelona toca toca bola em nada né o foco era muito ali lá lá do esquerdo com o Décio DP e o Coutinho o Coutinho caindo por lá né e o Mingueza ele subia mais subia meio na boa né o atleta de Madrid cara tinha muita dificuldade de de criar por dentro e explorava mais as alas principalmente a esquerda o Carrasco lemar caindo por lá o João Félix por lá entendeu e o Lemar era o homem como falei homem da carta branca o cara que via para se mexer né e aos 23 minutos uma bela tabela ali do João Félix com o Suárez toca para o João Félix o João Félix toca para o Suárez o Suárez acha um espaço ali na na ponta direita e o Lemar faz um a zero foi até muito bem pontuado pelo Gustavo Hoffman da transmissão da Star Plus que realmente o João Félix ele puxa o Mingueza deixa o buraco nas costas da direita o Piquet não cobre e o Lemar faz um a zero foi muito bem observado pelo Gustavo Hoffman mas eu vou discordar de alguma coisa que ele falou da partida já já 30 minutos o Atlético de Madrid aí um a zero o Atlético de Madrid ele entra na sua zona de conforto né 30 minutos entendeu como eu falei é o segundo apenas o segundo jogo da temporada que o Atlético de Madrid precisa não precisava em si propor o jogo né pegando tipo assim times com as linhas altas com espaços e assustava né forçava muito ali do lado direito do Mingueza com Piquet tanto que o Ronald Araújo novamente troca para cobrir buraco coitado esse Ronald Araújo o Suárez quase matou o jogo ali antes dos 30 e o Barcelona aquela coisa toca a bola e não sai muita coisa né muito pelo lado esquerdo e quando aí tipo assim eles toca 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 a bola nada mas toca 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 aí quando tipo assim não tem mais pode tocar a bola cruzamento na área é isso Barcelona pronto resumir a ofensividade do Barcelona toca 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 nada aí toca 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 não tem mais para dar nada cruza a bola é isso Barcelona é isso falei pronto o De Jong ali até tentando ali fechar um pouco mais por dentro para participar porque entendeu um time né ali e aos 44 minutos o lemar a cabela com o João Félix passa por Luiz Soares e a lei do ex e a lei do ex a lei implacável 2 a 0 de Atlético de Madrid cara ali no último terço ali o Barcelona teve mais posse de bola até tomava iniciativa tentava ir para cima mas não queria nada toca 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 chuveiro até de Madrid na sua zona de conforto e faz o jogo inteligente cara o Atlético de Madrid não joga bonito não joga bonito é um time feio de se assistir é mas é um time que compete os cara passa 90 minutos em campo competindo eles competem estão lá para competir quem lembra muito aqui no Brasil o Palmeiras o jogo da jogo de volta da Libertadores o Palmeiras joga feio joga feio mas o Palmeiras entra em campo principalmente na Libertadores ele nesse jogo de volta contra o Atlético de Madrid ele competiu os 90 minutos ele competiu os 90 minutos e é isso o Atlético de Madrid é um time muito competitivo um nível acima de competição e isso ganha os jogos e isso ganha o campeonato é o atual campeão espanhol né aí acaba o meu tempo segundo tempo volta o tripier entra no lado depô o Lorente vem para fechar o meio né e o tripier vai lá para a direita sai o Nico Gonzalez entra o Sérgio Roberto né ele vai lá para a ponta direita e o De Jong fecha mais pelo meio o Coutinho ali mais lá para a meia esquerda parecia mudou para um 4-1-4-1 15 minutos Barcelona tem mais posse mas é mais do mesmo muito toque pouca agressão né o Leite Madrid joga na boa valoriza a posse quando dá e mata o tempo entendeu aí o primeiro chute no alvo do Barcelona foi o aos 60 minutos ou seja 15 do segundo tempo um chute do do chute no alvo né do Felipe Coutinho que perdeu o gol tá aí foi um gol perdido foi o Felipe Coutinho o Gustavo Hoffman falou que o Felipe Coutinho tava bem na partida cara se bem na partida ficar correndo feito doido para tocar a bola realmente ele jogou muito bem mas eu me lembro de outro Felipe Coutinho né eu me lembro de outro Felipe Coutinho né esse que corre 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 toca a bola e aparece para jogar o Felipe Coutinho foi gasto mais de 100 milhões de dinheiro essa é a quantia para jogador para decidir é para correr e tocar de lado que saiu velho com 18 minutos tirou ele botou o nosso fati então cara se jogar bem para o Alfa é isso tipo assim eu respeito a opinião dele mas para mim cara beleza ele toma iniciativa ele aparece para jogar pelo menos se esconde isso aí eu tenho que dar um abraço a torcer mas cara se jogar bem é correr e ficar tocando a bola e perder perder a única chance de gol clara do Barcelona de perder precisa jogar bem fazer o que né 30 minutos no segundo tempo é a mesma coisa o Barcelona muito toque pouca agressão atleta de Madrid na boa aí depois saiu o Joffert entrou o Correia saiu o Griezmann saiu o Luís Soares entrou o Griezmann o Luque De Jong entrou no lugar do Gavi aí o De Jong foi para C9 o DP foi para a ponta entrou o Pulano Mingueza depois entrou o Felipe entrou o Rihanna no Renan Lodge no lugar do Emoço e do Carrasco no final do jogo ele tira o Dash coloca o Lenglet faz o além de 3 ali manda todo mundo para o ataque mas enfim não cria nada não faz nada porque o Barcelona hoje é isso um grande nada caras que ou como vai ser demitido isso é fato porque esse time aí não é para no mar tá jogando tá aí tá em nono colocado agora no espanhol tá na posição do futebol praticado isso aí é uma realidade ele vai ser demitido cara tipo assim eu não vejo preguiça eu não vejo um Barcelona tipo assim entregue em campo os cara tenta os cara corre você vê aqui ó o gráfico do Soaresco os cara tenta os cara corre mas mano não sai nada velho não sai nada não é possível que não tem uma jogada trabalhada não tem nada isso é culpa do treinador claro tem muito de sol que Dembélé aqui Dembélé Agüero Brave White o Pedro que não jogou o Alba que é muito importante tem muito de sol aqui mas mano não pode velho o Frank tem alguém que o cara pode fazer mais mas tá jogando sufocado e aí entendeu irmão é simplesmente isso análise foi mais uma conversa não teve nada tático gente não teve não teve nada tático demais queria chegar aqui para vocês e falar que tem um um milhão de coisas mas não tem velho simplesmente é isso o Barcelona hoje jogando realmente o futebol de nono colocado e cara se manter o coma não classifica nem para a Liga Europa em terceiro lugar lá no grupo viu porque tá pegado não acho que Liga Europa pega porque o dinamo de Kiev ainda é pior mas cara que ele vai cair cara eu acho que até eu viro até uma questão de tempo né mas brother tá muito mal velho tá muito mal se consula a porta mano demite e tenta trazer um cara para pelo menos tipo assim da moral para ele reconstruir porque se reconstruir com com coma não vai dar muito certo enfim tamo junto é nós valeu falou